Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal 23 Tutoriais No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como baixar um jogo aqui no Nintendo 3DS XL, né? No meu caso é o 3DS XL desbloqueado Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui nessa sacolinha verde Dar um clique nela e abrir, né? É o H-Shop Beleza Aqui na parte de cima vai mostrar games, updates, DLC No caso a gente quer jogos, né? Então vamos clicar aqui com o botão A, né? Aqui do lado, o botão A Aqui a gente vai escolher Vamos escolher aqui a América, né? América do Norte Aqui em cima, tá vendo? Beleza Ele vai carregar, vai pensar Aqui já vai dar a lista de todos os jogos, ó Tá vendo que tem inúmeros jogos por linha alfabética, né? Então é isso, pra poder você buscar o nome do jogo Você vem aqui, insert Aqui ele vai buscar por regiões, mas tem como buscar por nome também Você vem aqui em texto, ó Só escrever o nome do jogo que você quer E escolher ali e baixar, né? Escolher o idioma, né? Então, o vídeo de hoje é esse Espero ter ajudado Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários Tamo junto, valeu e fui O vídeo que eu vou deixar com os jogos de leNo1 do jogo